Nessa nossa jornada Na longa caminhada Surgem os desafios A nossa fé é provada Há perigos na estrada Espios Nas horas mais amargas Mesmo sem perceber Mas influencio A fé canta na tristeza Deus é minha fortaleza Posso confiar A serviço estou do céu Conta comigo, ó Deus Quero influenciar A fé me faz viver Os teus milagres Posso influenciar Minha geração E mesmo em meio ao mundo De pecado Posso deixar um legado Mulher de fé Influenciando Gerações Levanta instrumentos Deus Manifesta Tua glória Queremos influenciar Nesta última hora Vidas Vidas que geram outras vidas Vidas que comprometidas Com Deus e com Sua Palavra Sem anos se passam E permanecem vivas Avançando Avançando Triunfando Frutificando São as mulheres de fé Gerações conquistando Levanta instrumentos Levanta instrumentos Manifesta Tua glória Queremos influenciar Nesta última hora Vidas que geram outras vidas Vidas que comprometidas Com Deus e com Sua Palavra Sem anos se passam E permanecem vivas Avançando Triunfando Frutificando São as mulheres de fé Gerações conquistando Levanta instrumentos Deus Manifesta 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 A glória Queremos influenciar Nesta última hora Vidas que geram outras vidas Vidas que comprometidas Com Deus e com Sua Palavra Sem anos se passam E permanecem E permanecem vivas Avançando Triunfando 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 Frutificando São as mulheres São as mulheres de fé